Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui com o Clash Royale de Leves pra vocês Estamos aqui na nossa conta do Pedreiro Temos aqui alguns baús pra gente abrir, já vamos começar abrindo aqui sem mais enrolação Duas lápis, ok? Faltam só mais duas pra gente upar a nossa lapidezinha Bora abrir nosso baú grátis Mano, essa conta tá vindo muito gigante, velho Tipo, absurdamente muito gigante está vindo nela Bora abrir aqui o baúzinho da Coroa também, que a gente finalizou Vamos ver que vai vir de bom, ok? Relâmpago Temos aqui também o baú do Clã, que eu tinha falado pra vocês semana passada Que eu ia fazer o baú do Clã e abriria com vocês Então estamos aqui, 1620 de Ouro Morteiro Bruxa desbloqueada Bairro de Goblin desbloqueado Golem desbloqueado 13 Arietes de Batalha 14 Valkyrias E Servos para um Caramba, aí não veio nada que eu queria Valkyria talvez seja bom, mano Mas eu acho que vou continuar usando o mago Porque ele dá dano aéreo e terrestre Isso é muito interessante pra gente, tá? O que eu ganhei aqui de bom? Ganhei aqui isso, ganhei isso E ganhei isso Ok, beleza E a gente também vai tentar upar para a arena Nível qual é essa arena aqui? Eu nem lembro mais Para a arena nível 7, que é 2000 Troféritos, tá? Vamos só upar aqui O nosso maguinho para o nível 4 E o nosso exército de esqueletos para o nível 2 Então show de bola A próxima carta que eu estou querendo upar é A cabana de Goblins Que eu acho interessante E depois a Fornalha Essas duas cartas de nível 5 também já vai dar um grau Absurdamente alto no deck Bora aqui puxar uma batalha Vamos ver se a gente já vai ganhar Esta partida E já subi de arena Ou se ainda não Se a gente vai precisar de mais uma Ok, querido Não quer carregar não? Bora Isso, meu menino Tamo junto Tamo together Vamos lá, querido Tamo nós Bora puxar uma fornalhazinha aqui Por esse lado Nossa, pai Já começou nessa agressividade assim Bora botar a lápide aqui Será que a P.E.K.K.A. Será que ali já funciona? Então vamos botar a fornalha aqui Vamos botar você aqui Porque Aê, show de bola Beleza Show de bola Perfeitinho Gostosinho Beleza Show de bola Conseguimos defender a P.E.K.A. Ali dele Eu acho que a gente está Numa vantagem dele xer Não sei Bora botar uma cabaninha aqui Também de novo Vou botar até aqui Porque ele já fica grudado ali Show de bola Que isso, cara? Mas tá agressivo, meu querido Bora botar você aqui Ok Beleza Vamos ver se a gente consegue Vamos colocar a cabana de bárbaros aqui E vamos ver Nossa senhora O cara tá que tá, hein, filho Oxi, meu menino Não vai nem chegar lá na torre Perfeito Já vou colocar mais uma fornalha aqui Nossa, mano Ele só tem carta chata, velho O cara consegue ser mais chato que eu, hein O cara tá conseguindo ser mais chato que eu Mas eu acho que ali já dá Beleza De boas De boas Não dá nada, não Vou botar você aqui Já destruí a cabana ali A gente já põe mais uma aqui, ó E a gente precisa colocar o bebê dragão ali na frente Se a gente combar o bebê dragão e o mago Eu acho que dá bom, velho Ok, beleza Avançando bem ali O que será que ele vai colocar? Vai perder a torre, hein, querido Hum Ok, perdeu a torre, mano GG Boa Aquele primeiro avanço show ali Tá, ainda não perdi a torre Mas já vamos começar a avançar por esse outro lado aqui também Pra encher o saco dele Que vai ser interessante avançar pelos dois lados aqui, ó Que daí o cara já fica sem saber o que ele faz O cara já fica sem saber o que ele faz Entenderam? Entenderam? Não entenderam? Mas compreenderam? Vamos com você aqui Bora com você aqui Será que vai levar lá? Será que vai levar? Vai levar? Vai levar? Vai levar? Vai lá? Vai, 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 vai Filho, vai, filho Vai Beleza Levamos ali do lado direito Agora é só a gente segurar aqui, ó A gente já bota você aqui Já bota mais uma fornaliazinha aqui Já bota uma Vamos botar o mago aqui, ó Vamos botar o mago aqui Vamos botar você aqui Beleza Show de bola Ganhamos e conseguimos chegar na Arena 7, mano Batendo aí os 2k de troféu Obrigado É nóis É um deck chato, né, mano? É o que eu falei pra vocês, mano É um deck extremamente chato Tipo, pra não falar que ele é insuportável Beleza Chegamos aqui A gente tem uma oferta lendária aqui Só que como essa conta aqui Ela não precisa de lendária Então eu não vou gastar que entra gemas, mano Eu acho que não compensa Eu quero ver Eu quero pegar nível 8 Pra ver como é que essa conta vai se sair Com os desafios, mano Será que vai dar bom essa conta aqui nos desafios? Não sei, mano É uma coisa que eu, sinceramente, queria saber Imagina um deck de... Eu nunca... Sinceramente, nunca joguei com um deck só de cabana No... No desafio Bora botar você aqui Agora ele me lascou um pouquinho, mano Ok, zap bem merda O problema é que ele me lascou ali, mano Porque eu não tenho nada pra defender Ele vai levar, mano Putz, que merda Ai, mano Não podia acontecer isso Pera aí Tá bom, vai Beleza Vamos, vamos, né Vamos seguir em frente Que atrás vem gente Então vamos fazer o seguinte, então Já que ele já levou do lado esquerdo Então vamos botar do lado direito aqui Porque provavelmente ele não vai mais atacar do lado, né Do lado esquerdo, quer dizer Ele levou do lado direito Então ele não vai mais jogar daquele lado Provavelmente ele vai jogar do outro Então a gente joga sempre do outro lado Porque a gente consegue Juntar bastante tropa aqui E essa é a intenção Se ele jogar do lado esquerdo A gente consegue segurar as tropas E usar elas pra sair no contra-ataque Ele jogou um cemitério ali seco, mano Totalmente escroto Eu não sei porque ele tá defendendo do lado direito, cara Eu não precisava defender do lado direito, amigo Mas tudo bem, se você quer defender do lado direito É nóis Bora botar o fornalho aqui Ok, jogou O cara tá no desespero já, mano Bateu o desespero no William, hein Ô William, tá no desespero aí, querido Relaxa Relaxa Que ainda nem começou a treta, filho Relaxa Relaxa Que daqui a pouco piora Vai, cabaninha Vai, cabaninha Boa, moleque É nóis Entrou o W de lixo e já era, mano Ali a gente vai levar Provavelmente a gente já vai levar agora Ou não, é Que boas Vamos fazer o seguinte, mano Vamos avançar aqui pelo outro lado já Porque daquele lado já é nosso Provavelmente Só botar o maguinha aqui atrás Aproveitar que ele gastou o zap Vou jogar você aqui E agora, querido? E agora, hein, querido? E agora, hein? Putz Grilo, hein? Putz Beleza Show de bola Daquele outro lado a gente levou Ele nem encontrou na nossa torre do lado esquerdo Bora só Encher aqui o saco dele De tropas ali A gente já deixa aqui uma lápide Pra segurar o balão Ou o corredor dele E essa batalha já é nossa também, galera Sem dificuldade nenhuma Essa daqui foi bem de boas, cara Ainda mais que ele gastava As coisas dele No... Bem aleatório Tipo, ele gostava o zap Flecha As coisas que ele poderia fazer Pra segurar minhas tropas Não sei se eu zoe ele Não sei se eu vou zoar ele Ou se eu vou ficar aqui Enchendo de coisas aqui Assim, ó Pra encher o saco dele Ai, ai Eu tenho uma bola de fogo aqui Esperando pra morrer, cara Eu vou encher aqui, ó Só pra ver o que ele vai fazer, mano Vamos ver Se ele defender isso aqui Tá ok Vai defender, né? Que boas, cara Não tem problema não Relaxa Relaxa, cara Ele não sabe que a gente tem bola de fogo Porque a gente nunca jogou bola de fogo Obrigado Bom jogo, mano Tá bom Cansei, né, galera? Tá bem, né? Cansei já Deixa pra próxima Vou mandar um chorinho pra ele Porque ele deve estar puto pra caramba Nesse exato momento Eu ficaria muito puto Sinceramente Eu ficaria extremamente Opa, balde gigante? Hum Balde gigante, mano Bora gerar mais esse bagulho aqui? Bora gerar mais esse bagulho aqui Vamos ver quem devagar nesse balde gigante Ouro Bola de fogo, bom Príncipe das trevas desbloqueado Flechas e Lápide Ok, vamos para a nossa lápide aqui então Será que ela pega nível 6? Não, ainda não Beleza, nível 5 Então agora a gente só precisa do Fornalha E do... Da cabana de goblins Pra gente upar pro nível 5 E o... né? E o mago também Bom, galera, então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, não esquece de deixar o seu like Se você é novo no canal Já aproveita pra se inscrever E lembrando que agora teremos vídeos Três vídeos por dia, né? Dez, duas e seis horas Os vídeos E é isso aí É nóis Tamo junto Valeu, galera Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau